Olá, esse é o programa Via da Moda que está começando por aqui, e no programa de hoje nós temos a participação de calçados rosa, com muita coisa bonita que vale a pena você conferir. Diversas marcas, e todas essas marcas são grandes marcas a nível nacional. Todas as novidades chegam primeiro em calçados rosa, até pelo volume de peças que eles compram. Depois nós temos um editorial da Via Vai, mostrando muita coisa bonita que nós recebemos de Belo Horizonte. O ateliê Lucinha Silveira também participa do programa com uma entrevista com a Marina, que é a filha da Lucinha e que está à frente dos negócios, e ela vem falar sobre um editorial de noivas que nós vamos passar no programa. Depois nós temos a terceira parte aí do especial de Miami, que o programa Via da Moda foi a convite de Simara Ibrahim Largura. Nesse programa nós vamos passar a uma entrevista com a Simara falando do Bal Arbor, que é o shopping mais sofisticado, onde tem todas as grandes marcas internacionais. E depois a gente faz uma visita até a Artefato de Miami, que é um dos parceiros de Simara Ibrahim Largura no Brasil, e também em Miami, mostrando um pouquinho da loja e as novidades que você só encontra em Miami. Peças exclusivas da rede, que são feitas apenas para esta loja de Miami. Aí, de repente, se você está comprando um apartamento, ou tem um apartamento ou uma casa, você vai ver quanta coisa bonita você encontra na Artefato de Miami. O que encerra o nosso programa é o destile da Gucci, que veio com um destile maravilhoso. Mas isso para encerrar o programa. A gente começa com a Via Vai.